Gente, quanta honra, que privilégio poder conversar com vocês hoje à tarde sobre uma coisa que tem mexido comigo, meu coração e eu tenho procurado saber sobre isso, estou sendo curada nessa área também, papai está me ajudando muito, então como o Carlito explicou para vocês, a gente quer conversar sobre a orfandade hoje à tarde. Alguém aqui, alguma vez assim, já se sentiu um peixe fora d'água? Só? Sério mesmo, só vocês? Tem mais alguém ou... Ah tá, tem mais gente. Esse negócio de se sentir peixe fora d'água, parece meio comum, não parece? Em algum momento da vida da gente, assim, em alguma situação a gente fica meio deslocado, assim, a gente meio que se sente não pertencendo àquele ambiente, é uma coisa bastante comum, uma coisa também bastante comum, bastante comum, é o tal do sentimento de rejeição. Eu acho que se eu perguntar para você, a porcentagem de gente que está no seu gabinete para um aconselhamento e que lá pelas tantas, no meio do caminho, toca em assuntos de rejeição, eu imagino que você vai beirar os 90%, talvez, sim ou não? É uma coisa forte no ser humano, vira, mexe, vai, dá a volta e você... Você aterriza nesse negócio de rejeição, de não se sentir adequado, de ter algum descompasso em termos de pertencimento. As pessoas, de um modo geral, lutam com esse sentimento de não se encaixar ou de se sentir rejeitado. Acompanha comigo um raciocínio. Satanás, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, era gente boa, né? Gente boa, estava lá no céu com o papai, um dos caras mais ranqueados lá, gente boa, cheio de luz, segundo a palavra. De repente, alguma coisa aconteceu no coração desse ser e ele ficou insatisfeito. E insatisfeito, ele tomou uma decisão, por livre e espontânea vontade, segundo a palavra, deixa claro para a gente. Eu vou sair da casa de papai. Faz sentido para você até aqui? E ele realmente não só saiu da casa de papai, a impressão que eu tenho pela palavra, que tem alguma coisa a ver com o raio do orgulho, né? Eu quero ser igual papai. Não estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou, eu quero ser um bocadinho a mais. A insatisfação parece que gerou nesse ser uma necessidade e ele foi embora de casa. Foi embora de casa. E não só foi embora de casa, como carregou gente com ele. Gente não. Os seres lá. E foram todos embora da casa de papai. Nessa situação, longe da casa de papai, ele assiste algum acontecimento fenomenal. Algo que mexe com ele. Ele assiste papai com as mãos dele fazer a gente. E ele assiste aquilo e fica pensando, talvez, nessa situação, o que o pai está fazendo. E ele sabe que o pai é relacionamento. O pai é relacionamento, certo? Desde o começo. Desde o começo. É relacionamento. Eles três, o pai, o filho, o espírito, caminhando juntos, fazendo as coisas juntos. Façamos. O homem, segundo a nossa imagem, está lá na palavra, no plural. Papai é relacionamento. E ele quis ter relacionamento com a gente. Ele quis, ele decidiu. Eu quero me relacionar. Portanto, eu vou formar pessoas. E ele fez com as mãos dele. Ele fez com as mãos dele. A gente. E me impressionou muito uma fala de Cris Vallotton. Eu estava em Brasília, assistindo uma palestra dele, lá no JB. E ele explicando algumas coisas a respeito disso. Ele dizia, Satanás quis ser o quê mesmo? O que que Satanás quis ser? Deus. Por isso ele saiu da casa de papai, certo? Aí ele assiste Deus fazer o quê? A gente. A gente é o quê? A imagem e semelhança de? Ele deve ter ficado louco. Papai construiu a gente. A imagem e semelhança de Deus. E Satanás assistindo tudo aquilo. Ele decidiu aparentemente uma coisa no coração dele. Eu vou fazer todo o possível. Para transformar o homem em seres iguais a mim. Agora Satanás tem uma missão. transformar os homens em seres semelhantes a ele. Destituindo o homem da imagem de Deus. Faz sentido para você? Qual que é a estratégia que ele usa? Em primeiro lugar. Ele chega para Eva. E lança uma pergunta. Será mesmo? Será mesmo que o que o pai falou para você é assim? Por uma desgraça, uma tristeza imensa. Eva deixa a desconfiança entrar no seu coração. E essa desconfiança causa um efeito em cascata, violento, que chegou até nós hoje. Satanás, na tentativa dele, de nos tornar semelhantes a ele, conseguiu alcançar o coração de Eva. E o resultado? Eva e Adão. O que aconteceu com eles? Saíram da casa de papai. Então, num primeiro momento, Satanás de fato conseguiu que Adão e Eva saíssem da casa de papai. E desde lá, meus queridos, desde lá ele liberou no mundo algo chamado espírito de orfandade. Que é, essa coisa da independência, do detachamento, da separação. Pois ele decidiu de livre e espontânea, vontade, se separar de Deus, certo? Agora ele trabalha incessantemente para nos tornar também independentes de papai. E trabalha incessantemente, se tornou um ponto de honra na história dessa criatura. Trabalhar para que todos nós, distorcidos, distorcidos, fôssemos levados ao detachamento, à separação e à independência. Só que todos nós, queridos, nós fomos feitos para o relacionamento, nós fomos feitos para a dependência. Juntos somos melhores. E quando nós estamos na casa de papai, nós temos tudo o que nós precisamos. A abundância de suprimento para nós, na casa de papai. Nós fomos feitos para a casa de papai. É por isso que estranhamente a humanidade inteira luta com questões de rejeição, de deslocamento, sensação de não pertencimento. Interessantemente, isso perpassa as culturas. Pensa comigo. Perpassa as culturas. Não é um problema só dos brasileiros. Interessantemente, em todos os lugares do mundo, você vai encontrar pessoas que lutam com rejeição, que lutam com sentimentos de detachamento, de solidão, de não descanso, de não segurança. E satanás continua trabalhando nisso incessantemente. Incessantemente. Ele liberou o espírito de orfandade sobre toda a humanidade, desde o começo. Em resumo, o que é esse negócio? Esse espírito de orfandade. É a sensação de que a gente não tem um lar. Não tem um lugar onde nós somos aceitos, recebidos. Onde nós temos um propósito. Onde nós somos criados para a glória de Deus. Nós temos casa, diz um autor norueguês. Leif. O pastor Leif fala isso. A gente tem a sensação de que a gente tem casa. A gente tem as quatro paredes. A gente tem uma cama para dormir de noite. A gente tem um lugar para ir depois do nosso trabalho. Mas parece que a gente não tem lar. Isso não depende de como fomos criados. Não depende de como foi a nossa história. Não depende de como são os nossos pais. Isso tem tudo a ver com uma atuação milimetricamente preparada por satanás. Desde que o mundo é mundo. Para simplesmente nos destituir da glória de Deus. Nos afastando da casa de papai. A paternidade é uma das facetas dessa maldade incrível que satanás fez. Mas a ofandade, ela é cruel demais, gente. Cruel demais. Você foi feito para viver empoderado. Você é filho. Você foi feito para viver o reino na terra. Você foi criado para trazer o céu à terra mesmo. De verdade. Você foi feito para ter uma plenitude tão grande. Uma segurança tão intensa. Que realmente nada te abala. A palavra diz nos salmos. Os que confiam. Olha a palavra. Confiança. Os que confiam no Senhor. São como os montes de cião. Que não se abala. Milhões de vezes eu li esse versículo e fiquei pensando. Gente, o que significa isso? Porque tantas vezes, tantas coisas me abalam. Como assim? Como assim um monte de cião que não se abala? Se a gente tem o coração em casa. O coração em casa. A gente tem a segurança de quem nós somos. Em Deus e para Deus. Então é verdade. É verdade. Pode cair o mundo, mas nós não somos abalados. E é por isso que Satanás tão violentamente trabalha contra essa segurança de quem nós somos. Para nos afastar do que Deus criou para a gente. Esse sentimento de não pertencimento leva o órfão a lutar. Com todas as forças. Para conseguir algum tipo de segurança. O órfão, ele vai para o lado do prazer. Porque a dor, né? Chama o prazer como uma coisa compensatória. Tem as coisas da baixa estima. Tem a sensação de que a mesa está posta. A mesa está posta. Mas não é para mim. Mas não é para mim. Quantos e quantos dos nossos irmãos e das nossas irmãs morrem a míngua diante de uma mesa posta nas nossas igrejas. O pastor Leif, ele é tão forte com essa coisa da orfandade. Ele chama as igrejas de orfanatos. As igrejas são onde os órfãos se reúnem. Porque lembra, o espírito de orfandade, ele não tem nenhum limite. Ele não atinge só os não-crentes. Muito pelo contrário. Ele tem um enorme prazer em transformar os crentes, os salvos em Cristo Jesus em miseráveis. Por quê? Porque o objetivo é transformar a gente cada vez mais a imagem de Satanás. Roubando da gente a imagem de Deus. Então, o pastor Leif chama as igrejas de orfanatos. Onde os órfãos se reúnem e de vez em quando eles esperam a visitação de papai. Papai vai chegar. Papai vai aparecer. E papai chega e papai faz uma visitação. E as pessoas falam, nossa, olha, eu recebi um beijo de papai. Só que papai vai embora. E na segunda-feira, todo mundo está se sentindo sozinho de novo. Agora, pensa comigo. Por um acaso. Em algum minuto da nossa história. Papai vai embora? Sim ou não? Nunca. Nunca. A cruz é algo tão intenso e tão suficiente. A maior prova de amor que alguém pode prestar por você na vida. Jesus foi capaz de morrer literalmente por sua causa. Ninguém, 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 ninguém fez isso ainda por ti. Jesus fez. Ele provou o seu amor por você. Quando você e eu éramos ainda pecadores. E nos alcançou com esse amor. Nunca, jamais, em momento nenhum, nós somos deixados sozinhos. Não existe isso. Então, por quê? Por quê? Por quê? Que a gente ainda se desespera. Em alguns momentos, olha pra gente mesmo e fala. Não tem ninguém. Não tem ninguém que me entenda. Não tem ninguém que me enxergue. Eu não sei. Mas eu quase quero pôr a minha mão no fogo. Que em algum momento da história de todo mundo aqui. E esse pensamento passou pela cabeça. Não tem ninguém que me enxergue. Só que Deus. O Deus que apareceu pra H. Tem o nome de Deus que me vê. Do Deus que me vê. Ou seja, o espírito de orfandade trabalha. Trabalha com uma coisa muito simples. Uma arma muito simples de Satanás. Que tem nos rendido todos os dias. A mentira. Satanás é o pai da mentira. E por alguma razão. Eu e você. Acabamos entrando nessa situação. Todo ser humano. Com raras exceções. Eu conheci uma pessoa. Que me disse que ela, graças a Deus. Foi livre disso. Mas só uma pessoa até hoje. Mas todas as pessoas. Com raríssimas exceções. Em algum momento da vida. Não só se veem sozinhas. Mas também. Tem alguma dificuldade. Em realmente acreditar que Deus as ama. É uma coisa assim. Que bate na gente. Especialmente quando tudo vai muito mal. Quando a gente está enfrentando muitos problemas. Quando as tragédias batem sem razão na nossa casa. Especialmente nesse momento. A gente põe a mão na cabeça. Será possível? Eu sei que Deus ama todo mundo. Eu sei que Deus me ama. Mas. É uma coisa que para mim não é palpável agora. Todo mundo passa por esse momentinho na vida. E a gente tenta. Meio que sair dele. Porque no fundo, no fundo a gente sabe que é mentira. Mas assim. É uma luta dentro da gente. A gente sabe que é mentira. Mas não consegue sentir. Que Deus ama mesmo. Lá no fundo. Seja o que for. Vem o que vier. Gente. Isso é a atuação do raio do espírito de orfandade. Que detachou. E separou a gente. Do amor de Deus. Porque. Fala para mim. Assim. No cru. No sério. Por acaso. Em algum segundo da nossa história. Deus deixou de nos amar? Sim ou não? De jeito nenhum. Então por que gente? Por que? Por que? Por que? Nas nossas igrejas está cheia de gente que duvida. Do amor de Deus. Não da boca para fora. Mas assim. Na dor. Lá dentro. No fundo das suas emoções. Se Deus me amasse mesmo. Será que isso estaria acontecendo comigo? A separação. A separação. Interessantemente. Né? Lembra? Satanás. Decidiu sair de casa. Ele decidiu. Olhou para a cara de papai. E falou. Pai. Não quero mais você. Tchau. Tô indo. Tem uma história. Na palavra. Que fala. Uma coisa semelhante. Interessantemente. É a parábola do filho. Pródigo. Ou melhor. Do pai amoroso. Lucas 15. Vamos lembrar? Interessantemente. Uma situação muito semelhante. Um menino mais novo. Ele faz uma coisa que eu acho muito estranha. Ele mata o pai moralmente, né? Porque ninguém pede uma herança para os pais. É uma coisa muito estranha. Eu acho. Eu não sei da cultura naquela época. Mas para mim parece tão estranho. Ele mata o pai. Né? O pai. Tô pouco me lixando para ti. Eu quero a minha parte dos bens. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. O espírito de orfandade. Ele é retratado nesse trecho. De uma forma bem interessante. Exatamente nas suas duas manifestações mais fortes. A primeira é a rebelião mesmo. É a rebelião mesmo. Como do filho mais novo. A humanidade. Por causa da dor. Por causa dos acontecimentos. Por não entender que Deus ama. Apesar de qualquer coisa que aconteça. Ela olha bem para o pai. E fala. Eu não quero você. Eu tô saindo de casa. E vez após vez. Após vez. Cultura em cultura em cultura. País. Cidade. Local. As pessoas olham bem para Deus. E falam. Eu não quero você. Me dá a minha herança. Que eu tô indo embora. E exatamente como o filho mais novo. Gastam tudo que o pai deu. Gastam os bens naturais. Gastam as riquezas. Gastam as pessoas. Gastam a sua própria saúde. Gastam. 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 E. Interessante mesmo. A humanidade. Realmente. Tá praticamente como que num chiqueiro. Não tá não? Tá comendo a comida dos porcos. Tá mendigando. Mendigando afeto. Das maneiras mais tortas possíveis. Como se tivesse num chiqueiro. O espírito de orfandade conseguiu que a humanidade inteira. Acabasse realmente gastando tudo que o pai deu. Tanta coisa boa. Se tornando semelhante a porco. A um animal. A um animal. Só que Satanás nunca voltou. Certo? Mas esse filho. Segundo a palavra de Deus. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele entendeu. Ele percebeu. Mas eu tenho pai. Mas eu tenho pai. E no perceber que ele tinha pai. Ele tomou uma decisão. Eu vou me levantar. E eu vou até ele. Pois bem. Pra vencer o espírito de orfandade, gente. Na gente. E nas nossas igrejas. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que se levantar e ir pro pai. Sabe por quê? Pai já fez tudo na cruz por nós. Ele fez tudo na cruz por nós. Tudo! Assim que Satanás conseguiu tirar Eva e Adão de casa. Papai já providenciou o livramento. E já estabeleceu como ele ia acontecer. E papai trabalhou pra nos resgatar. De uma forma insistente. Durante todo o Velho Testamento. Veio Jesus. Ele abriu o tempo da graça. Agora todos nós temos livre acesso de volta pra casa de papai. Sem nenhuma barreira. Sem nenhum impedimento. A única coisa que a gente tem que fazer. É se levantar e ir. É se levantar e ir. Tem que ter uma decisão. Tem que ter uma atitude. Pra vencer o espírito de orfandade. Não dá pra ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que tomar uma atitude. O menino tomou. Só que ele foi ainda cheio de dedos. Eu vou chegar lá. Eu vou falar pro meu pai isso, isso, isso. Eu vou ser um dos empregados. Eu vou trabalhar pra ele o resto da minha vida. Porque eu sei que eu errei. Não aconteceu nada disso. Quando ele ainda estava longe. Versículo 20. Seu pai o viu. E cheio de compaixão. Correu pro seu filho. E o abraçou e o beijou. Não deixou ele falar nada. É assim que o pai amoroso é. Assim que o pai amoroso é. Nenhuma condição. Nenhum pedido. Papai nem sequer pediu pra ele. Vai se lavar. Nada. Papai também não pediu pra ele. Peraí, 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 peraí. Primeiro você trabalha um ano pra você ganhar a minha confiança. Depois eu te restituo, filho. Nada. Nada. Só um abraço. Um abraço de restituição. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Seu lugar sempre foi aqui. Sempre foi. Essa é a sensação de papai. Ele não nos vê como quem tá fora de casa. Ele nos vê como filhos. Em casa. Só tá esperando a gente. Só tá esperando a gente. O filho começa a tentar falar com o papai. Mas papai vai falar pro seu cérebro. Vai lá. A gente traz a melhor roupa. Vista. Depressa. Papai falou. Coloca um anel. Calçados. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Esse meu filho tava morto. Porque ele queria morrer. Ele quis. Mas agora ele voltou à vida. Ele voltou à vida. E o pessoal fez a maior festa do mundo. E é assim que papai se sente. Quando cada um de nós abandona tudo que o espírito de rejeição e de orfandade tem colocado no nosso coração. E corre pro braço dele. E corre pro braço dele. Mas aí tem o segundo filho. A segunda faceta do espírito de orfandade, gente. O filho mais velho. Estava onde? Versículo 25. Estava onde? O filho mais velho. No campo. Filho. Em casa. Nunca saiu. Nunca foi rebelde. Mas estava no campo. Longe. Dentro de casa, ele estava longe do pai. Presta atenção. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos servos. Não chamou papai, gente. Chamou um dos servos. E perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu. Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho, encheu-se de ira. Encheu-se de ira. E não quis entrar. De novo, gente. O livre arbítrio do homem. De novo, de novo, de novo. Cedendo. Não quis entrar. Seu pai saiu. De novo, o pai amoroso, ainda ao encontro. De novo, de novo e outra vez. Seu pai saiu. E insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha. Todos esses anos, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito pra eu festejar com meus amigos. Mas quando volta pra casa, esse teu filho. Que esbanjou seus bens com as prostitutas. Matas o novilho gordo pra ele. Disse o pai, meu filho. Meu filho. Você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. A outra faceta do espírito de orfandade. É essa mesmo. É o filho que se envolve na religiosidade. E cumpre fielmente as regras. Com o fim de ser aceito e recebido. Para ganhar a vitória. Para chegar ao coração do pai. As religiões mundiais são todas montadas em cima de um esquema de regras. Para se alcançar a vida eterna. Todas as religiões mundiais são formadas em cima disso. Se eu cumprir todas as regras, então eu vou ser aceito. Se eu fizer tudo direitinho, então eu vou ser recebido. Aliás, no mundo inteiro, nós temos essa situação de recompensa. Começa bem cedinho lá em casa. A mamãe fala pra gente. Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você tirar boas notas, então você tem o presente no final do ano. Todas as culturas, em todos os lugares, de novo, trazem essa situação. Se você for bem, se você for certinho, se você fizer tudo o que você precisa fazer, então você será aceito. E por causa disso, esse filho mais velho entra em parafuso. Mas eu fiz tudo certo. Cadê a minha recompensa? Presta atenção, esse filho nunca saiu de casa. Esse filho nunca se afastou de casa. Esse filho nunca, nunca ofendeu o pai. Esse filho nunca matou moralmente esse pai, como o outro filho fez. Nunca rejeitou esse pai, como seu. Mas ele estava longe. Ele estava no campo. E ele se sentia um escravo. O espírito de orfandade, na sua crueldade, consegue fazer isso com a gente dentro das igrejas. A gente está tão perto e tão longe. Porque a gente não se enxerga como nós devimos nos enxergar. De novo e outra vez, o pai da mentira conseguiu convencer a gente de que a gente é o que a gente não é. E retirar da gente a certeza de quem nós somos. E nós nos comportamos assim, na casa do pai, tentando fazer tudo certo. Tentando não errar. Tentando realmente atingir todos os níveis e metas. Mas nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. E nada, nada, nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Nada, nada, nada. Só que quando a gente é alcançado pelo amor do pai, quando a gente recebe isso de uma forma tão forte no nosso coração, a gente não aguenta, a gente faz tudo por Ele. Porque o amor dEle é tão forte pela gente, né? O amor dEle é mais forte do que a morte. E Ele é um selo no nosso coração. Então a gente vai fazer tudo por Ele. Se Ele morreu pela gente, a gente vai morrer por Ele agora. Porque a gente é tão amado e a gente está tão seguro nesse amor. Que não tem nada que arranque da gente essa paixão de ser pra Deus o que Ele é pra gente mesmo. De devolver um pouquinho do muito que Ele fez pra gente, sabe? Só que olha aí. A gente não faz pra ganhar o coração de Deus. A gente faz porque a gente ganhou o coração de Deus. A gente não faz pra vencer e pra conseguir a vitória. A gente faz porque a gente já venceu. A Bíblia fala isso tantas vezes. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Tantas e tantas vezes. Por que que a gente ainda age como se fôssemos ainda faltantes? Como se fôssemos ainda perdedores? Em tantas situações nós nos sentimos tão derrotados. Não somos filhos. Nós somos vencedores. As circunstâncias são só circunstâncias. Elas acontecem mesmo. No mundo tereis... É viver difícil mesmo. É difícil viver. A gente está aqui pra passar por isso. A gente passa por isso vencendo o tempo todo. O tempo todo vencendo. O tempo todo vencendo. Porque você sabe quem você é. Está escrito na sua certidão de nascimento o nome do seu pai. E ninguém apaga isso. Ninguém. Eu sou filho do rei. Eu sei quem sou. Eu sei a quem pertenço. Eu sei da onde vim. Eu sei pra onde vou. Essa é uma segurança que vira uma bomba atômica no inferno, gente. Uma bomba atômica. O indivíduo seguro nessa verdade. Pai celeste. Ninguém segura. Por isso que o inferno briga tanto contra você. Por isso que o inferno fica falando o tempo todo no seu ouvido. Até parece. Olha o outro. O outro é mais bem sucedido. Olha só o que aconteceu com você. Deus. Deus. Puxa. Não é possível o que ele está vendo. E tantas outras mentiras. E mentiras. A rejeição, gente. Um problema que a gente trata com tanta seriedade. A gente faz seminários de cura. A gente faz retiros. A gente trata assim com uma força. Esse negócio de rejeição. É uma mentira. Ninguém foi rejeitado. Nunca. Jamais. Todos nós somos aceitos pela cruz de Cristo. De maneira definitiva. E é uma verdade tão avassaladora. Que não tem como negar. Como é que você nega isso? O raio do espírito de orfandade. Denunciado hoje. Denunciado todo dia. Se depender de mim. Ele consegue convencer a gente. Da rejeição. Não porque o meu pai. Não porque a minha mãe. Não porque não sei que professor. É claro que a vida deforma. Tem muitas experiências na nossa vida. Que nos deformam. Ao invés de formar. Sabe assim? A gente é como uma planta. Que vai crescendo. Em direção ao sol. Que é Deus. Na presença de Cristo. E a vida vai torcendo a gente. Pra um lado. Pra o outro. É uma tragédia aqui. É um bullying lá. É uma traição. A colar. E a gente vai. Deformando a nossa vivência. E isso. Tem marcas? Sim. Tem, tem, tem. Tem. Mas nenhuma delas é definitiva. Nenhuma delas é definitiva. Nem o pior abuso. Nem a pior traição. Nenhuma dessas marcas é definitiva. Nem o pai mais abusivo. Nem a mãe mais ausente. Nada disso é definitivo. Por causa do poder redentor da cruz de Cristo. Que nos cura. E porque nós rejeitamos todo o espírito de orfandade. Nos levantamos e corremos pro pai. Nós somos restituídos. Anel da aliança. O calçado de toda proteção. As vestes de louvor ao invés de vestes de vergonha. Nós somos totalmente restituídos na presença e na bondade do nosso pai. E o espírito de orfandade cai por terra. Envergonhado. Que não tem mais poder sobre a nossa história. Ao invés da insegurança. Pragar no coração e na mente humana. O raio da insegurança. Que é mãe da desconfiança. É mãe de tantas outras ansas. Que corrompem e destroem o nosso coração. Ela cai por terra. Você se torna o indivíduo mais seguro da face da terra. O que que pode te abalar? O que que pode te abalar? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Esse versículo que a gente recita, recita e recita de novo e recita outra vez. Tem que fazer um sentido muito profundo, sabe? Na nossa história o Senhor é, meu pastor. De nada terei falta. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Porque viver é difícil mesmo. Nós não somos, né, retirados da vida. Nós temos que viver ela até o fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. A tua vara, teu cajado me consola. Onde usa a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Elas vão atrás de mim todos os dias da minha vida. Gente, fala de segurança. Segurança. Nada, nada pode abalar a gente. Nada, nada pode retirar isso. Então, nós não somos órfãos esperando uma visitação de papai. Nós somos a habitação de papai. Pra todos sempre. Eu parei de falar isso, né? Eu não estou mais esperando uma visitação. Eu sou a habitação. E eu só preciso que o papai manifeste, né? A presença dele do jeito que ele quiser. A hora que ele quiser. O espírito de orfandade é tão ruim. Ele espalha tantas mentiras, né? Sobre a nossa vida, a nossa história. Nos torna inseguros em relação a nossa família. Nos torna inseguros em relação a igreja. Nos torna uma sensação de incompetência, de instabilidade. As mães se sentem não amadas, insatisfeitas. Como Satanás conseguiu colocar no coração de Eva. Os filhos sofrem com falsas impressões. São contaminados por baixa estima. Caem em armadilhas pra vencer essa dor. Tudo baseado em uma mentira de Satanás. A mentira de que nós somos órfãos. É uma mentira tão deslavada, tão feia. Tão horrorosa. Mas ela tem tanta repercussão na vida dos crentes. Dos nossas ovelhas. Em nome de Jesus isso acabou. Gálatas 5.1 diz. Que nós fomos libertos. E nós vamos viver em liberdade. Em nome de Jesus. Foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você vença o espírito de orfandade. Pra você e pra toda a sua igreja. Em nome da verdade. Porque conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Permita que o Espírito Santo converse sobre esses assuntos com você. Pesquise um pouquinho. Acabou de chegar na minha mão. Esse livro aqui ó. Sentindo o abraço do Pai. Eu não consegui ler ele inteiro ainda. Porque não deu tempo. Jack Frost. Mas o que eu li eu já amei. Amei, amei, amei. Sentindo o abraço do Pai. De Jack Frost. Lida assim honestamente. Com o espírito de orfandade. De uma coisa. De uma forma muito, muito, muito abençoadora. E outros materiais tantos. Mas você. Em nome de Jesus. Vai se abrir. Pra entender um pouquinho mais. O que o Espírito Santo está colocando pra você. Josué. Ele. Ele. Mostrou pra gente. O que é não ser órfão. Na minha opinião. Sabe? Em números 32, 12. A gente lê que ele e Caleb. Os dois. Eles seguiram ao Senhor. Com integridade de coração. Apesar de toda. A orfandade que o cercava. Dez. Dez. Estavam órfãos. Dizendo. Deus nos abandonou. Deus nos deixou. Aquela terra é ruim demais. Mas Josué e Caleb. Os dois. Eles falaram não. Papai. Nos deu aquela terra. E nós vamos conquistar. Olha a segurança gente. É isso que eu quero pra você. No meio de um mundo cheio de orfandade. Que você seja capaz de decidir. Quem você é. Porque você tem o direito de escolha. Você não precisa ir com a maré. Você não tem que pensar como todo mundo pensa. Você tem o direito. De escolher por Deus. E por quem ele é pra você. Você tenha quem ouvir. Em Josué 3.9. Josué disse a todos os israelitas. Venham ouvir as palavras do Senhor. O seu Deus. Não seja ingênuo. Satanás está o tempo todo. Com o enviado sentado no seu ombro. Conversando com você as coisas do inferno. Não seja ingênuo. Compreenda. Você está em batalha. E ele vai fazer tudo o que ele puder. Pra te intimidar. Ele faz barulho. Ele blefa. Ele joga mentiras. Ele faz tudo o que ele puder. Pra te intimidar. Pra você paralisar. Você tem que escolher ouvir a Deus. A teu papai. A única voz. Tem que escolher seguir. A voz de papai. Josué 24.31. Diz o resultado. Diz. Israel serviu ao Senhor. Durante toda a vida de Josué. E dos líderes. Que sobreviveram depois dele. E que sabiam de tudo. Que o Senhor fizera. Em favor. De Israel. O resultado da postura de Josué. Como filho. Foi que toda a Israel. Recebeu esse legado. O resultado da tua postura. Como filho. Abandonando o lugar de órfão. Entendendo quem você é em Jesus. Porque você tem que se levantar. Lembra? Você tem que tomar a atitude. De desgarrar. Desse lugar de orfandade. E ir pro Senhor. Essa atitude. Vai levar um legado. Pra toda a tua nação. Todo o teu povo. Todos eles. Ouvindo a voz de Deus. E sendo libertos. Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5.5. Vocês todos são filhos da luz. Filhos do dia. Aleluia. Filhos. Fecha seus olhos um instantinho. Pedir pra banda chegar aqui. Eu queria muito que eles. Cantassem uma música pra você. Você. Com os olhos fechados aí mesmo. Pensando nessas coisas. Deixando o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo de Deus. Eu queria dar um tempinho aqui. Pros meus irmãos. Responderem. A tua palavra. Ao que a gente. Levantou aqui. Que pela tua graça. O Senhor tem mostrado pra gente. Em Lucas 15. Alguns de nós já experimentamos. Ser o filho rebelde. E nos tornamos. O filho religioso. Outros sempre fomos o filho religioso. Papai. A gente nunca conseguiu. Sair de casa. Mas a gente nunca se sentiu em casa. Papai. Oh. Espírito Santo. Trabalha na gente agora. Em nome de Jesus. Ajuda a gente a entender isso. Nosso lugar é em casa. Nosso lugar é no teu coração. Ali a gente tem descanso. Ali a gente tem segurança. Em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus. Eu quero proporcionar pros meus queridos agora. Um tempo de libertação. Pra que aqueles que não se sentem em casa. De uma vez por todas. Recebam a segurança. De que são filhos. A gente tem descanso. A gente tem descanso. A gente tem descanso. A gente tem descanso.